Deitado, deitado de bruxos Sobre a caruma do punhal Os meus punhos são intrusos E o meu destino é fatal Naquelas coisas de pedras antigas Onde a lindade se amou E se defunha O meu sonho de menina se decompõe Em linhas altatruadas Numa cidade ainda Enfastada de nuvens De estupro derrubado A margem A margem A margem A margem A margem decorrente da luz Estival doente Fui construída depois de uma ideia de partida A candeia dos camponeses e dos choros dos sacos Corrolando-lhes filadeiro abaixo Se perderam na floresta de uma garganta Quase, quase, quase com binóculos cegantes Mas o que importa é tudo isso? Se o destino é fictício Se o destino é fictício Mas o que importa é tudo isso? Se o destino é fictício Há muita gente nova longe deste vício Se o destino é fictício Se o destino é fictício E se o destino é fictício Falam muito alto e não matam nada O estômago estremecendo de fome Traz, traz uma caneca de sono Traz uma caneca de sono Há muito tempo Que as montanhas falam E as folhas passam de mão em mão em chão Combatendo e depois voltando ou não Ao fim desta sessão Conduzindo-me trilhadoras Na escuridão Na escuridão Na escuridão A minha alma é do frio A minha alma é do frio, tem frio A minha alma é do frio, tem frio Baixo, 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 baixo. Obrigado.